Oi gente linda, tô de volta com um vídeo de top 5 de máscaras da Inuar. Eu vou começar a gravar esse tipo de vídeo pra vocês, assim, tipo um top 5 de uma marca só. Eu acho que ajuda muito vocês na escolha, assim, porque as marcas lançam várias linhas e é legal ter um feedback de quem já testou pra poder escolher uma ou outra, enfim. Vou falar das máscaras que eu mais gosto da Inuar e vou falar daquelas que também não deu certo no meu cabelo, porque é claro, acontece. Gente, a primeira que eu tenho pra falar é uma máscara que eu não tenho mais aqui, mas eu vou colocar a ilustração aqui pra vocês e tem resenha dela aqui no canal também com resultado, lá no blog com fotos. É a linha Liso BB Cream, eu testei a máscara e testei o shampoo também. De todos os produtos da Inuar, gente, que eu já testei, essa linha é a mais cheirosa. O cheiro é simplesmente incrível, inacreditável, é um perfume, assim, sublime. A Inuar foi muito feliz com a fragrância dessa linha. O shampoo, ele era um shampoo que limpava bastante o meu cabelo, mas com suavidade. E a máscara, gente, a máscara deixava o meu cabelo liso, muito mais liso, um brilho incrível, super realinhado, dava um efeito de H, assim, porque o cabelo parecia uma pluma, ele flutuava, assim, deixava o meu cabelo muito maleável, muito gostoso, assim, ao toque, sedoso. Então ela dava, assim, um resultado no meu cabelo superior de H, com um toque de N. Eu usei ela até o final. Não cheguei a comprar novamente, porque vão saindo outras linhas e a gente vai testando. Às vezes a gente até esquece de recomprar, mas, assim, o efeito dela ficou na minha mente, o cheiro, assim, também na minha mente com perfeição, porque é uma linha que eu amo, amo. A Liso BB Cream da Inuar. Passando pra segunda máscara, que eu amo, não cheguei a testar o shampoo, se eu testei eu não me lembro do resultado, mas a máscara, assim, ó, maravilhosa, máscara macadâmia, tá? É uma máscara de nutrição, ela é a base de óleo de macadâmia e tem outros óleos também na formulação. A minha já está lá no finalzinho, vocês podem ver que é uma máscara que brilha. Ela tem, assim, um cheiro gostoso, assim, nada demais, um cheirinho suave. Ela possui também, como eu disse, óleo de rice no óleo de argã na composição, aloe vera, mas ela dá um resultado muito fiel de nutrição. Próxima máscara que eu vou falar, que é a máscara de argã, né, da Inuar, que ficou muito famosa. Ela foi lançada naquela época do boom do óleo de argã e tem da mesma linha, né, a linha óleo de argã tem o óleo, que é um óleo bem denso, eu também tive esse óleo e usei o meu até o final. Eu usava muito junto com a máscara e o resultado de nutrição era muito excelente. Eu acho que eu fico, sabe, assim, a balança fica muito equilibrada entre essa de macadâmia e a de óleo de argã. A de argã, incrivelmente, gente, no meu cabelo ela dava um resultado mais de H do que essa daqui de macadâmia. De macadâmia dá um resultado mais nutritivo. A de argã, mesmo usando junto com o óleo, o resultado era de mais hidratação no meu cabelo. Muito engraçado isso, né, mas cada cabelo reage de uma maneira, né, a um determinado produto. Mas o cheiro daquela máscara de óleo de argã, gente, era incrível, assim, muito gostoso também. E o resultado de tratamento também era muito bom, principalmente se usado juntamente com o óleo da mesma linha. Depois eu tive o prazer de testar essa maravilha aqui, que é a máscara Help, tá? Eu sei que vocês vão pedir um ranking qual é a máscara que eu mais gosto, né, da Inoar. E é essa daqui, tá bom, gente? Essa daqui eu considero a máscara mais completa da Inoar. Porque ela te dá tudo, ela te dá uma hidratação, uma reconstrução e te dá uma nutrição também. Ela deixa o meu cabelo lindo. Mesmo quando eu uso só ela, sem a ampolinha que acompanha o kit, né, o resultado, assim, é de, sabe, cabelo de salão. A que mais dá um resultado top profissional no meu cabelo é essa daqui, gente, a Help da Inoar. Eu recomendo muito. E como eu já falei, ela meio que dá um cronograma, assim, no meu cabelo. Eu sinto o cabelo nutrido, hidratado e reconstruído ao mesmo tempo. Uma outra linha que eu testei da Inoar foi essa linha aqui, que é a Inoar Absolute Day Mouche. E dessa linha aqui, gente, sinceramente, a estrela da linha pra mim é o shampoo. Esse shampoo é excelente, é paixão da minha vida. Eu não fico sem. Esse shampoo, ele trata muito bem no meu cabelo e ele dá uma maciez e sedosidade incrível. Essa linha meio que faz menção, faz a gente lembrar da linha Absolute Repair da L'Oreal. E eu já tive o shampoo da linha Absolute Repair que eu não gostava. E esse daqui eu acho, assim, mil vezes melhor, mil vezes mais maravilhoso. A máscara, ela dá um resultado, assim, bacana, muito bom no meu cabelo. Mas não é aquele resultado que, sabe, fez meu coração se apaixonar. Mas o shampoo, se vocês puderem testar, gente, é maravilhoso. E uma linha que eu não poderia deixar de falar é aquela linha do cronograma capilar. Eu tenho todas as etapas, mas a que eu mais gostei foi essa daqui, a máscara de nutrição. Que é uma máscara branca, olha só. Vendo, branca. Ela tem um cheirinho bem suave. E, assim, a máscara de hidratação, ela deu um resultado muito suave no meu cabelo. E a máscara de reconstrução dessa linha do cronograma também. A que mais, deu uma potência a mais. Eu não sei se é porque o meu cabelo gosta muito de nutrição. Mas com essa de N, né, eu senti uma potência a mais. E é por isso que eu tô mostrando ela aqui pra vocês hoje. Falando agora de uma máscara da Inuar que eu testei. E, assim, era uma máscara que todo mundo falava muito bem dela, assim, gostava muito dela. E eu testei e acabei me decepcionando um pouco. Porque o resultado no meu cabelo não foi tão bom assim. Que é aquela máscara preta. E eu usei, reusei, acho que até tem resenha aqui no canal, sabe? Mas o resultado não era aquela coisa toda que o pessoal falava, né? O meu cabelo acabou reagindo diferente. O que eu menos gostei aí de todas da Inuar foi essa máscara preta. Então, o ranking, só pra deixar claro aí pra vocês. Em primeiro lugar, a que eu mais gosto, disparado, é a Help, tá? Em segundo lugar, a que eu mais gosto é a Macadamia. Em terceiro é a Argan Oil, da Inuar. Em quarto lugar é a Liso BB Cream. Em quinto lugar eu coloco essa daqui, a Absolute, Inuar Absolute. Já foi seis, né? Em sexto lugar eu gostei muito dessa de nutrição da linha Doctor, tá? Então é isso, meus amores. Fico por aqui. Um super beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.